Fala, galera! Canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é dia de nós analisarmos tudo sobre troca, garotinhos. Vambora! Pega o teu jogo aí e vem comparando comigo. Quero ver se você teve mais sorte que eu ou menos sorte que eu ou igual em relação às trocas. Hoje eu quero analisar porcentagem. Você tem mais ou menos uma ideia de quantas trocas você tem que fazer para que venha um 100%? Pode ser ele sortudo ou não, beleza? Existem essas duas possibilidades. Então, você já fez os cálculos da sua conta? Eu vou fazer da minha aqui, se possível você faz da sua aí e deixa nos comentários pra gente ver se a galera vem mais ou menos tendo a mesma sorte ou não, fechou? Essa é a ideia geral aqui. Ó, seguinte, seguinte, garotinhos, 4.500 trocas, certo? 4.500 trocas eu fiz até agora. Fiz, pra quem assistiu o meu último vídeo, eu cheguei a comentar um pouquinho, fiz muitas trocas no início, depois parei 100% porque o meu foco virou outro. Beleza? Vamos ver só se tem alguma coisinha do evento aqui. Calma aí. Um IVzinho? Não. Beleza. Aqui, esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Não. Beleza. Em busca de um shinezinho, né, galera? Falando em shinezinho, como é que tá o evento de vocês? Se liga? Se liga? Garotinho. Ó o garotinho. Ó o garotinho pego no plus. Ai, garotinho. Barmezinho, beleza? Tô em busca dos outros. Já deixa aí nos comentários se vocês pegaram ou não. Sua anabizinho horroroso. Peguei no plus, beleza? Fica aí. Mas esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo são trocas. E olha aqui. Eu tava com... Isso aqui é engraçado. Eu tava com 4.497 trocas antes de iniciar esse vídeo. Eu falei, poxa, é um número complicado só pra atrapalhar no vídeo. Eu vou fazer mais três troquinhas rápido aqui no bastidores e qualquer três. E pronto. E aí fica com 500. Show de bola. Fui fazer a troca aqui, ó. Acabei em Harvard. Sossegadinho. Se liga. 98%. Nem lá que veio. E veio 98%. Olha que alegria. Olha que alegria. Logo esse bichinho aqui, esse Wheezing. Sensacionation. Sensacionation. Fechou a medalhinha com 4.500. Mas a questão é o seguinte. Filtro trocados. E... E 4%. Eu tenho 7, pessoal. De troca. O que eu consegui foram 7. E observe que todos foram sortudos. Tá? Vou explicar o que acontece. Obrigado. Vou explicar o que acontece. Eu tenho vários amigos que já conseguiram trocando pokémons normais. sem estar com uma amizade sortuda. Sem estar com um lucky friend. Trocou. Veio 100%. E não veio lucky. Tá? Isso pode acontecer. Aquela troca comum, padrão. Você troca. Pode ter a chance de vir 100%. Como pode ter a chance de vir lucky e 100%. Tá bom? Que é bem maior, né? Porque se veio lucky, você pega só de uma... De uma porcentagem de IV pra cima até o 100%. Então, as suas chances aumentam de vir 100% no lucky. Então, pode ver que todos os meus vieram lucky. Mas existe essa possibilidade. Então, tá aqui. 7 pokémonzinhos, 100. Agora eu quero pegar aqui, ó. 4.500 trocas, que é a minha medalha. Dividido por 7. 642. Então, eu tenho uma média de um pokémon 100% trocado a cada 642 trocas. Essa é a minha média. Beleza? Então, quero ver. Já pausa o vídeo. Comenta aí que isso é importante. Quero ver se a métrica é meio que parecida pra todo mundo. Eu vou ser sincero. Eu acho que é, tá? Eu acho que se você fez, por exemplo, Felipe... Mas eu já fiz 642 trocas e não tenho nem um 100%. Tudo bem? Normal. É uma média, né? Não é um valor exato. Tem gente que já fez mil trocas. Nem um 100%. Pode acontecer. Só que aí, muitas vezes, o que eu já vi acontecer... A pessoa fez mil trocas e nem um 100%. A pessoa faz mais 200 trocas e pega 400%. Entendeu? Chegou, bateu a média, às vezes até passou. Então, tem que continuar. Não pode parar. Eu penso assim também com o Shine. Eu penso assim com tudo. Lembro que tem um amigo meu do Rio de Janeiro, o André. Inclusive, é nóis. Um abraço, mano. Ele tinha muito azar com um lendário 100%. Muito. Tipo assim, ele já tinha passado... Eu não lembro o número exato, mas era mais de... Mais de 1.200 ou mais de 1.500 raids lendárias feitas sem ver um 100%. Sem nem ter a possibilidade de capturar. Não é que ele perdeu. Ele nunca viu. E hoje, ele já passou de mim. A gente tem mais ou menos o mesmo número de raids. E ele já passou em quantidade de 100%. Ou seja, do nada. Não vinha, não vinha, não vinha. Eu já devia ter 4 ou 5 100%. Lendário 100%. E ele nada, nada. A gente fazia muita raid junta. Muita raid junta. Até que chegou uma hora que abriu a porteira pra ele. Imagina. Natural. Chateado. Pô, não é possível. Conta bloqueada. Não sei o quê. Falei, cara, continua. 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 Não para. Desbloqueou. Já até me passou. Isso é muito maneiro. Eu penso que tudo é meio padrão. Todas as contas. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem muita gente que diz que sou bloco isso, bloco aquilo, bloco lá, bloco cá. Eu acredito que tudo é muito bem nivelado. Só se você tá com muito azar ainda, é porque, na minha opinião, você ainda não jogou muito. Você tem que jogar um pouco mais. Insistir um pouco mais. Que, na média, tudo vai se equilibrar. Beleza? Então, por isso que eu quero ver a porcentagem de vocês. Deixem aí. A minha é um Pokémon 100% trocado a cada 642 trocas. Fechou? E aí, aqui... Voltar pro joguinho aqui. Beleza? Aqui, eu quero só mostrar pra vocês um detalhezinho. Eu meio que já dei um negócio ali. Não vou falar nada. Quem não percebeu, não percebeu. Beleza? Vamos embora. Ó. Praia. Vou dar playzinho numa troca... Deixa eu colocar esse celularzinho aqui. Numa troca que eu fiz... Desculpa. Ontem com a Ingrid. Inclusive, Lucas, é nós. Muito obrigado. Tamo junto, maninho. Falei com ele e tal, cara. Nós temos uma amizade sortuda e tal. Precisamos fazer uma troca. E aí? O que você quer? Aquela coisa toda na negociação e tal. Ele, cara, não tem muita coisa. Mas eu tô muito atrás de um terráqueo. Eu não tô conseguindo fazer muito terráqueo dessa vez. Não vou conseguir fazer. Então, provavelmente, ele não vai conseguir pegar um bom. Ele falou, o cara já quer um terráqueo. Eu falei, pô, beleza. Eu tenho um terráqueo sobrando. Entrei na troca ali, beleza. E eu queria um crânidos. Eu perguntei pra ele, pô, você tem um crânidos? Ele tinha um crânidos level altaço. Falei, pô, show de bola. Vambora. Meu terráqueão tá bufado, level 25. Joguei o terráqueãozinho pra ele. Ele me jogou o crânidos. E aí fiz a trocazinha sortuda normal. Eu tava com 25 trocas sortudas. Hoje eu tô com 17. Não consigo fazer todas. Cada um é em um lugar. Um é no Rio, um é em São Paulo. Um é no Sul, outro é no Norte. Eu tenho amizade com muita gente, porque eu viajo muito. E aí fica um pouco complicado de ir zerando essas amizades sortudas. Mas, enfim, galera. Pra quem não sabe quem é iniciante, amizade sortuda. Te garante que a sua próxima troca, a única próxima troca, venha a Pokémon sortudo pra ambas as partes, tá? E pra você conseguir a amizade sortuda, você tem que ter... Você tem que fazer uma ação com o seu coleguinha. E só nessa primeira ação do dia que você fizer, você tem chance de virar luck friend. De virar uma amizade sortuda com ele, tá? Você pode abrir um presente, você pode fazer uma ride com ele. Você pode fazer uma batalha. Enfim, tem várias formas de você fazer uma ação com essa pessoa. Então você tem que ir abrindo. Só que só pode ser nível 4, tá? Então você tem que ter nível 4 de amizade com a pessoa. Aí a partir disso, a partir de cada próxima ação, você pode virar luck friend. O número que eu gravo ali é 14,5,6. 14,5,6 ou 100%. Ele dá a escalinha do menor pro maior, dentro daquele level que ele tá te mandando. E eu tô aqui, 14,5,6, 14,5,6. Nunca consegui um luck. Bom, 14,5,6, 14,5,6. Mano, eu nem acreditei. Maluquinho. Se liga, o que eu começo... Olha lá, primeiro eu parei. Eu acho que eu desmaiei nesse momento. Pode ver que tá sem reação. Levantei, ressurgi. Olha lá. Zerei. Eu não tava gravando, é muito azar. Zerei a vida. Socorro. Cara, é muito legal. Porque vou mostrar pra vocês. Eu não tinha nenhum crânio dos bons. Nenhum. 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 É muito raro esse bicho, maluco. Muito raro. E eu já tinha feito algumas trocas dele. Nada bom. A maioria das minhas trocas sortudas são ruins, galera. A maioria. Infelizmente, vem tudo 82, 84, 87, 89, 91, 93, ataque 13, 12. Pô, é uma loucura, mano. E aí aqui, pô, deu um terráqueum pra ele pra viver um crânio e uma troca meio despretensiosa, assim. Cara, fiquei muito feliz mesmo, tá? Aí, cabe aqui um detalhe. Ó, eu tô pirado. Aqui eu fico cinco minutos alucinado, não acreditando. Fui conferir de novo. Fui olhar e olha o level já. E o pokémon sortudo, ele gasta bem menos Dust pra tá lá, né? Então, já nesse level, cara, lindo, lindo. Vou tá lá aqui com vocês. Fica aí, fica aí. Tá achando o quê? Tá. Crânides, beleza. Chega, deixa aí. Show de bola. Volta pra cá, garotinho. Vem comigo. Tá aqui o bichinho, ó. Vou abrir em trocados. E ele já tá ali, mas só pra deixar o filtro direitinho aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Eu tenho sete, cem por cento. Os outros seis não foi troca sortuda. Simplesmente uma troca normal do dia a dia. Aquela que você pode fazer até cem trocas diárias, né? Você pode fazer até cem trocas diárias com o seu coleguinho. Pode ser com vários coleguinhas, mas a soma de todas tem que ser no máximo cem. Sendo uma especial por dia só. Como nós estamos em evento, tá liberada duas trocas especiais. Só durante o evento, beleza? Então, só pra não confundir. E eu sei que a maioria já sabe, mas quem é novo não tá sabendo. Então, fica aí a informação. Então, as outras seis foram trocas normais. E essa foi a minha única troca sortuda. Eu já fiz mais de 15, mais de... Acho que mais de 15 ou mais de 20. E nada tinha vindo realmente bom. Esse aqui veio 100%. É lindo, é nóis. Fechou, garotinho? Então, vem comigo. Vamos tá lá rapidinho. Vem comigo, ó. Se liga. Se liga. Se liga, garotinho. Nossa. Vem comigo, garotinho. 100% talado, evoluindo. Ele tem só uma evolução. E lembrando, esse pokémon, a evolução Rampardos, é o melhor pokémon da tipagem pedra Em DPS, dano por segundo Beleza? Então Esse é o bichão Tá aí o Terráquium agora Nas raids lendárias Oi meu amor, tudo bem? Obrigado Tá nas raids lendárias Meu Deus, nas T5s O Terráquium, ele é muito bom Mas ele é muito inferior Ao Rampardos Em DPS, beleza? Porém, contudo, entretanto Ele em DPS Passa o Tiranitar Full pedra Então sim, o Terráquium é muito bom Até porque o Rampardos é extremamente raro de achar Beleza? Então, continua fazendo o Terráquium Que é coisa boa Mas aqui, aqui nós tava falando de outro nível Olha lá Olha lá, novo ataque é Obvious Obvious O traje, pronto Agora ele tá guerreiro Ó Ó Ó Mais Cadê o mais? Mais do Android Eu ainda tô me batendo Mais Crânidus Pra quem não sabe O filtrinho do mais Também faz com que você busque A família toda De quem você tá digitando Digitei crâni Que é do crânidus Ele já vai me buscar Tudo que eu tenho Da família dele Beleza? Olha aqui, ó Essa outra troca aqui Ó, 91% Era luck Ó lá Que horror Vai pro talo Não quero saber Olha esse aqui Nossa, esse é muito 12, 14 Esse aqui é sacanagem Meu Deus Eu não sei se eu vou talar ele não Esse aqui, 96% Eu vou talar em breve E esse aqui, 98% Já tá talado Fechou? E esse aqui é nóis Garotinhos É isso Como de costume Se você assistiu o vídeo até aqui Deixa aquele like Incentivador Comenta Comenta muito aqui Pra gente entender Como é que estão as médias Beleza? Pega a tua conta Compara Em relação às trocas Em relação ao 100% E aí sim Deixa aqui pra todo mundo Ter uma média E a gente olhar o comentário De todo mundo E pegar um parâmetro pra isso Fechou? Se inscreve no canal Se você já não for inscrito E se já for Ativa o sininho Pra receber os vídeos Em primeira mão É nóis, garotinhos Tamo junto Muito obrigado por tudo Fui! Tchau! 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 Tchau!